Olá, pessoal. Então, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre estruturas de dados puramente funcionais. Esse é só um apanhado do curso que foi dado no curso de extensão, que foi dado na própria UFABC, chamado Estrutura de Dados Puramente Funcionais. E aqui a gente vai dar uma passada rápida por cima do que foi dado naquele curso, mas a gente vai privilegiar passar aqui para vocês, nesse curso de paradigmas, o que é mais importante, o que deve ser levado para casa. E aí vocês podem ver o material disponível na internet do curso completo e vocês podem assisti-lo e lê-lo à vontade. Como sempre, dúvidas, só nos procurar, eu ou o professor Fabrício, lá no Discord. Então, estruturas de dados persistentes. Esse é um dos pilares das estruturas de dados puramente funcionais. Por quê? Vamos ver um pouquinho a respeito disso. Bom, vamos começar com uma introdução. Quando programadores de C, C++, Java, Python, enfim, dessas linguagens mais mainstream, eles precisam de uma estrutura de dados específicas, precisam de um map, precisam de uma árvore balanceada, precisam de alguma coisa assim, eles simplesmente vão lá e usam uma biblioteca que está pronta. Ah, legal, a gente pode fazer isso em Rasco também, basta pôr o import lá no início do nosso arquivo, né? Mas não é isso que a gente está atrás aqui nesse curso. O que a gente está atrás nesse curso é, imagina que você precisa de uma estrutura de dados um pouco mais específica para as suas necessidades. Como é que você faz isso com uma linguagem tradicional? Você pega um livro, tipo o livro do Cormen, né? O CLRS lá, e copia o código, né? Lá tem um código, um pseudo-código, mas é um pseudo-código imperativo. E aí que está o ponto. Os programadores de linguagens funcionais, como Haskell, ML, não podem se dar esse luxo. Por quê? Porque essas linguagens não são imperativas. Então, apesar desses livros se dizerem dependentes da linguagem de programação, né? Isso, se você abre ali, a primeira página desses livros, eles falam, não, a gente privilegiou uma pseudo-linguagem que é independente, você pode implementar a linguagem que você quiser. Elas são só independentes no sentido do Henry Ford, né? Que é, programadores podem usar a linguagem que quiserem, contanto que ela seja imperativa. O Henry Ford, né, que dá o nome à fábrica de carros Ford, ele teria dito, né, certa vez, que os compradores dos carros podem escolher a cor do carro que eles quiserem, contanto que ela seja, que a cor do carro seja preta, né? E os carrinhos que eles fabricavam nessa época era esse Ford, né? Ford pretinho aqui, clássico. Então, nessas aulas a gente vai querer resolver esse problema, né? A gente quer mostrar que você pode escolher carros de outra cor, você pode usar linguagens que não sejam imperativas. Então, nas próximas aulas, nos próximos vídeos, a gente vai mostrar como que a gente vai implementar e como a gente vai manipular algumas estruturas de dados clássicas que vocês já aprenderam nos cursos de graduação de vocês, de computação, como árvores, RIPs, mas tudo num contexto funcional, né? E a gente também vai mostrar uma estrutura de dados, em particular, que nasceu no contexto funcional para lidar com as peculiaridades do mundo funcional e que é uma estrutura de dados sensacional que a gente pode usar para, inclusive, implementar árvores de busca, balanceadas, RIPs e tudo mais, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Todas essas estruturas, elas vão levar em consideração a imutabilidade, persistência, transparência referencial, avaliação preguiçosa, enfim, essas coisas que têm a ver com o mundo do Haskell, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre estruturas funcionais versus estruturas imperativas. As linguagens funcionais, apesar de muita gente reconhecer os benefícios de uma linguagem funcional e tal, até pouco tempo atrás, elas eram muito poucos utilizadas e até pouco reconhecidas, né? Então, isso explica um pouco por que boa parte do código existente hoje são, na sua maioria, imperativos, né? É raro você ter empresas que se arriscam a utilizar uma linguagem funcional porque, bom, o grosso do mercado está usando uma linguagem imperativa, né? Então, quem vai ser o primeiro a botar a cabeça para fora, né? E se arriscar, né? Além disso, tem um outro aspecto que, historicamente, linguagens funcionais tinham um desempenho inferior a linguagens tradicionais. Isso mudou bastante, ultimamente, com as novas versões de compiladores que fazem análises muito sofisticadas de código, né? De qualquer maneira, mesmo que a gente tenha compiladores sensacionais, eles não fazem mágica, né? Nenhum compilador vai conseguir resolver você estar usando uma estrutura de dados que tem uma complexidade computacional muito alta para um problema relativamente grande, né? Você precisa de uma estrutura de dados que seja eficiente, né? Então, o compilador não faz mágica. Então, é aqui que entram essas vídeos, né? Essas aulas. A gente quer ensinar como se usa, como é que se cria, como é que se constrói estruturas de dados boas, né? Funcionais, com uma complexidade interessante e competitiva com a complexidade de estruturas de dados e linguagens imperativas. Isso tudo, contudo, é muito mais fácil falar do que fazer. Porque, primeiro, por que é difícil desenvolver estruturas de dados funcionais mais difícil do que fazer estruturas imperativas eficientes? Bom, tem dois motivos principais. O primeiro motivo é a gente não tem atualizações destrutivas em linguagens funcionais. Em linguagens funcionais, todas as funções são puras. A gente não pode escrever numa variável, não podemos alterar o valor de uma posição de memória. As coisas todas são feitas baseadas em cópias, efetivamente. Então, isso acaba causando uma certa perda de desempenho. Porque, bom, a arquitetura do hardware que a gente está trabalhando é um hardware imperativo, né? Você fala, escreve em tua posição. Você destrói o que estava embaixo daquela posição depois de escrita, né? Então, atualizações destrutivas têm algumas desvantagens, como, por exemplo, é difícil fazer concorrência. Você tem que tomar cuidado com as atualizações. Mas, se você utilizá-las de uma maneira bem cuidadosa, e se for bem utilizada, elas são extremamente poderosas e extremamente eficientes, né? Então, esse é o primeiro motivo. A gente está numa linguagem que não permite atualizações destrutivas, quando isso poderia facilitar a implementação. O segundo motivo é o aumento da expectativa. Veja só, quando você tem uma estrutura imperativa que não é persistente, ou seja, você consegue fazer atualizações destrutivas em cima dela, e você, um programador, ele precisa de uma estrutura que seja persistente, ou seja, você pode ter várias versões da mesma estrutura de dados que compartilham partes dela, né? Eles não ficam surpresos se essa estrutura, ela tiver um custo computacional um pouco maior. Eles aceitam, porque eles falam, ah, eu estou ganhando persistência, então aceito pagar um pouquinho mais caro computacionalmente, né? Então, só para fixar, o que significa uma estrutura de dados ser persistente? Estrutura de dados persistentes são aquelas que permitem a existência simultânea em diversas versões da estrutura. Ou seja, eu tenho uma lista ligada, eu tenho uma árvore, eu quero trocar um nó dessa lista ligada, um nó dessa árvore, eu simplesmente pego e altero aquele nó, numa linguagem que tem alteração destrutiva, mas numa linguagem persistente, eu tenho que fazer uma cópia dessa árvore, porque eu não posso fazer essa alteração direto, então tem que ter uma cópia dessa árvore. A gente vai ver daqui a pouquinho como é que a gente faz isso, né? O contrário de persistente é chamado de efêmera, então as estruturas de dados efêmeras são as que vocês estão acostumados, né? Quer alterar o valor do nó da árvore? Muito bem, vai lá e altera o valor do nó da árvore direto, né? Você não precisa fazer todo esse maquinário por trás. Então, em linguagens de programação funcional, puras, as estruturas de dados são sempre persistentes. Por outro lado, em linguagens imperativas, elas são tipicamente, para não dizer quase todas, efêmeras. E aí os programadores, quando querem alguma coisa persistente, eles aceitam pagar o custo, como a gente já falou, né? Então, expectativas aumentadas, né? Queremos o quê? Persistência e a mesma complexidade de estruturas de dados efêmeras. Não nos ajuda o fato que é possível mostrar em alguns casos que linguagens funcionais são intrinsecamente menos eficientes que as colegas imperativas, né? O que era de se esperar, como eu falei, o hardware era imperativo, né? Então, jogamos a toalha, né? Desistimos? Não, não é bem por aí. Ainda há esperança, né? A verdade é que, na prática, a coisa não é tão assustadora assim. Para praticamente todas as estruturas de dados que você cobre num curso típico de graduação de computação, já se conhece estruturas de dados funcionais, ou seja, persistentes, e que a complexidade assintótica é a mesma da versão imperativa. Então, isso já é um alívio, né? Porque praticamente tudo a gente consegue fazer com a mesma complexidade. Então, nos próximos vídeos a gente vai explorar um pouquinho dessas estruturas de dados funcionais e as técnicas que são usadas para que você possa desenvolver eventualmente a sua própria estrutura de dados, que seja uma variação dessas que a gente apresentou aqui. Ok? Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.